E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, DCS World, pessoal, dando continuidade a nossos vídeos noturnos. Olha a máquina aqui que eu vou começar a fazer os vídeos noturnos, AV-8B Night Attack, AV-8B Night Attack. Se eu não me engano, Night deve ser noite, né não? É, vamos ver se o Sierra, depois das últimas atualizações, os sensores noturnos que a gente usa para navegar e pilotar, vamos ver se melhorou. Eu vou fazer o seguinte, tem uma missão que eu já montei aqui para a gente começar os vídeos. Eu acho que durante todo esse mês vai ser vídeos do Sierra. Um vídeo por semana, pessoal. Sabe como é que está o YouTube, né? Pode facilitar para os caras, não. Os vídeos vão ser tudo noturno do Sierra, ou AV-8B Night Attack, né? Deixa eu carregar a missão que eu estou conversando demais aqui. Espera aí, pessoal. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Só fazer umas configurações aqui, pessoal. É voo noturno. Vou tirar o retrovisor. Deixa eu pegar uma lanterna aqui, porque a coisa aqui está escura, filho. Deixa eu ver aqui. Voltei a desligar essa luz de navegação. De lá de cá, não vou mexer nada. Só colocar esse aqui no automático. Eu gosto de deixar ele no automático. Beleza? Ah, é. Deixa eu configurar uma coisa que é chata quando você decola aqui. É altitude. Em vez de 500, vamos colocar 10. Epa, desliga essa lanterna, filho. Vamos colocar 10. Vou mexer na altitude e vou dar um... Ué? Cadê? Ah, enter. Foi desligar antes, né, filho? Ai, ai, ai. Salvei? Salvei? Enter. Deixa eu ver aqui mais. Ah, é. Tira esse mapa aqui, que eu vou usar o óculos de visão noturna. Isso aqui é o mapa. Você vê em mapa. É, mapa lá de cá. Beleza. Vai ficar preto. E aqui é a minha rota. Só colocar no automático aqui. Deixar no automático. Beleza. O que é que eu preciso? Ah, tem de regular uns negócios aqui. Aqui, só com a lanterna. Opa! Deixa eu descer aqui. É, dia. Opa, op, op. Noite. É, isso aqui eu vou ter de aumentar. Isso aqui também. Deixa eu ver. Deixa eu desligar aqui. Isso aqui vai para... Ah, VWR? Não. Deixa eu ver um sensor aqui. Vai, carrega. Beleza. Então, deixa eu aumentar isso aqui. Pera aí. Então, eu vou colocar o brilho no máximo. E o contraste. Opa! Eu acho que vai ser aqui. Vou colocar aqui em cima. Beleza. Eu acho que vai ser essa regulagem aí. Isso aqui é o brilho do Rode. Vou reduzir. Não, vou deixar aqui. Então, isso aqui você vai deixar no máximo. E aqui eu vou deixar nessa posição. Beleza. Deixa eu só ver o óculos. É, aqui embaixo aqui está meio complicado. Mas mesmo assim, deixa eu aumentar um pouco. Beleza, pessoal. Vamos navegar com o nosso frio ali na tela. Se quando chegar lá em cima, se for necessário, nós tira ele por causa do óculos. Ah, é. Deixa eu mostrar os alvos. Não sei se vocês vão ver aí, pessoal. Esse aqui é um APC. Um veículo leve, mas armado. Se você colocar o nariz na frente dele, ele vai atirar no seu. Então, faltem um dele aqui. Ele vai estar numa esquina aqui. Dá para ver aí mais ou menos? Esse aqui é uma esquina. Além dele, tem um soldadinho, dois soldadinhos, três soldadinhos, quatro soldadinhos. Eu sei que está escuro, mas a ideia é isso mesmo, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, eu sei não. Eu acho que esse aqui dá para ver. Dá para ver ele aqui, ó. Aqui, ó. Esses são os soldados. Então, espera aí. Aqui, ó. Para ficar mais fácil para vocês. Senão, tem de mostrar. Que negócio tem de matar e mostrar o pau, como diz o outro. Aqui, ó. Eles vão estar nessa esquina aqui. Então, temos o veículo e quatro soldadinhos. Vamos navegar até lá e jogar. Deixa eu ver qual armamento que eu tenho hoje. Eu tenho uma... 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 MK20. Se não me engano, são quatro que eu estou levando, mas eu acho que vou jogar só duas. Eu vou jogar duas no modo CCIP, ou seja, mergulhar e jogar. Se não der certo, eu volto e jogo mais duas no automático. Copiou? Mas primeiro eu tenho que decolar e chegar lá até no alvo. O esquema desses vídeos no outono é justamente por isso aqui, pessoal. Diz a orientação espacial. Estamos voando em uma área que tem muita... Muita... Muita luz. E lá, quando chegar próximo do alvo, vai ter pouca luz. Então, o sensor visual aqui vai estar melhor para vocês se acostumarem. Bora lá. Let's fly. Vamos decolar. A, veio 8B, Nade, ataque, pessoal. Ô, noturno. Bora lá. Subindo. É, deixa eu ver um negócio aqui. É, não vai no máximo, mas vai no famoso dedão. É, o sensor frio ali na frente, ó. Dá para vocês... Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Opa! Pausa, mané. Peraí. Dá um zoom aqui, pessoal. Não gosto não, mas vou fazer. Olha lá o tanto que ele melhorou, ó. Rapaz do céu. Alguns meses atrás, isso aqui era uma vergonha. Era uma vergonha que dava nojo, filho. O pessoal não consertava esse trem de jeito nenhum. Mas eu acho que o problema era a comunicação entre eles e o pessoal da Dynamica. Que depois que colocaram o sensor do... Do Apache, tudo melhorou aqui, pessoal. Deixa eu continuar. Peraí. Saindo da pausa. Para lá, irmão. Aí, olha o tanto de luz aqui. Só sem ligar o óculos. Deixa eu desligar o sensor do frio ali. Vai, sai. Beleza. Óculos. Aqui, ó. Aqui tem muita luz, ó. Mas para lá, para onde eu vou jogar o óvulo, eu já coloquei justamente numa área que tem pouca luz. Mas justamente por causa disso aqui, ó. Vocês aí acostumaram, pessoal. Voar aqui no deserto, dependendo da área, tem muita luz. Beleza. É por isso que tem um frio. Deixa eu acelerar aqui. Descerto hoje. AV, 8B, Nade, Ataque. Vamos jogar umas MK20 ali. Bombas de fragmentação. Vamos ver o que é que elas estão fazendo hoje, na data de hoje. Bom, notou, pessoal. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Eu ia fazer o contrário. Eu ia usar o canhão. Mas o canhão dessa aeronave aqui, não... Aquele negócio não foi feito para ficar tirando coja no chão, não, viu? Você pode até usar, viu? Mas não tem muito resultado, não. Acesse o meu canal aí. Procura AV, 8B, Nade, Ataque. Ou se real, aqui tem vídeos dele que eu usei usando o canhão. Deixa eu trocar o waypoint aqui. A minha direita. Eu não vou subir muito, não, porque essas bombas não precisam de muita altura para lançar, não, pessoal. Eu tinha feito um pré-teste aqui durante o dia e estava de boa. Vamos ver agora de noite. Se bem que o pré-teste que eu fiz foi no... Ó, tem até uma lua ali. Está tão escura hoje, não. O pré-teste que eu fiz aqui foi no modo CCRP, ou seja, foi no automático. Falei, vou jogar umas bombinhas no automático e li, beleza, funcionou. Agora vamos fazer o teste no modo CCIP. Só que agora é noturno. Ou seja, vamos ter de voar em redireção ao alvo no solo. E sabe como é que é isso? Olha aí, ó. Escuridão total. Pessoal, deixa eu apontar para o nosso waypoint. Ixi, estou longe. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Espera aí. Senão o vídeo fica longo. E eu já estava anotando nas estatísticas do YouTube. Parece que o pessoal não anda assistindo os vídeos até no final, não. O pessoal está cortando a nossa perna desse jeito. Deixa eu colocar o sensor no solo lá. Beleza. Ali, ó. Estamos a 38, mas mesmo assim eu já vou configurar o armamento no modo AG. Modo AG. Aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Ixi, não vai dar para mostrar para vocês. Eu estou uma... MK82? Não. Acho que isso aqui é uma bomba de GPS. Só que eu estou com um pod aqui do lado. Então, para equilibrar o peso, se faz isso. Depois eu vou mostrar no layout lá. O C-Rail tem essas coisas, filho. Vamos usar MK20. Você pode usar o painel digital ou o analógico. Eu gosto do analógico, é mais rápido. Vou soltar duas bombas nessa configuração PR no modo CCIP. Olha lá, ó. Copiou? Enquanto isso, a gente vai subindo aqui. É só desligar o sensor ali. E não vou usar a C não, cara. Cai fora. Cai fora. Vou usar ele não, pessoal. Hoje não. Eu sei o que é, porque está configurado. O dedinho aqui está afiado. Deixa eu só configurar o óculos aqui. Deixa eu ver aqui. Mais, mais, não. Menos. Menos luz. Aí eu não enxergo o óvulo lá no chão. Mais. Mais, 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 mais. Mais, eu acho que aqui está bom. Dá para enxergar um alvo no solo. Beleza. E a luz não atrapalha tanto. Vamos ver ali na frente como é que está a luz. Quando eu estiver descendo, eu vou saber se eu vou ter de usar o óculos ou a navegação free. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Aqui, ó. Olha ele piscando lá no rodeo. Está piscando. E não está armado. Mané. Olha lá. Parou de piscar, né? Ele estava avisando. Ó, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ah, fuzileiro. Mas você sabe que isso aqui, aeronave de fuzileiro, é tudo tititi, né? Esses caras são foda, filho. Bora lá, pessoal. Ali perto do alvo está sem pouca luz, ó. Você quer ver? Olha lá. Só desligar isso aqui, senão não dá, né? Olha lá. Deixa eu até aumentar a luz. Deixa eu regular o óculos aqui. Beleza. Eu acho que vai dar. Ó, eu acho que com óculos está melhor que com sensor de navegação. De navegação. Enquanto isso, eu subi só um pouquinho, porque eu não vou precisar subir muito não, pessoal. Desculpe, estou conversando fiado demais para jogar duas bombinhas. Eu sei. Mas sabe como é que é, pessoal. Tem que fazer vídeo mais longo. O pessoal não anda vendo os vídeos. Aí o YouTube fica puxando a nossa orelha. Ó, fala para os caras. Dá o joinha no seu vídeo. Fala para os caras. Assina o canal. Fala para os caras. Faz comentários. Vocês não fazem, ó. Aí o YouTube não divulga os vídeos. Descesso hoje. AV-8B Nade Attack. Fazendo um lançamento de armamento noturno. Negócio aqui vai ser simplesinho, pessoal. Vou jogar duas MK nesses alvos aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar um F7 aqui. Aqui tem um soldado. Outro soldado. Um soldado. Nesse escuridão mesmo, pessoal. E aqui tem um veículo. Ó, na barra de serviço embaixo aí. Opa. Pronto. Vamos estabilizar aqui. Vamos jogar. Vamos lançar o armamento no modo CCIP. Depois eu vou fazer outro lançamento desse mesmo armamento no modo automático. Eu vou ver se eu jogo num tangosta. Eu acho que dá para lançar num tangosta. É, tem de ver a configuração do armamento. E altitude. Eu tenho de ver isso. Não vou prometer nada, não. Mas eu vou fazer outro lançamento no modo automático. Não tem segredo, não. Como vocês viram ali, é só ligar e VUP. Eu estou com 7, vou descer com 4. Se eu precisar, eu troco o sensor no meio do caminho, pessoal. Vou até chegar mais um pouquinho para frente aqui. A contagem do TGP aqui, ó. 6. Vamos alinhar bonitinho para quando eu descer. Beleza. 5. Vou tirar a potência. Vou descer. Eu estou usando o free de navegação. Gostei, não. Deixa eu trocar para o óculos aqui, pessoal. Ah, sai daí, coisa ruim. Espera aí, pessoal. Beleza. Ah, o óculos está melhor, filho. Não tem tanta luz e nem precisa. Olha lá o waypoint lá, ó. Vamos ver o que vai dar. Você vai pegar todo mundo. E os caras estão lá de boa. Vou escutar essa aeronave passando. Olha lá. Olha lá. Eu tirei o dedo duro do DCS, pessoal. Espera aí. Então não tem aquela mensagem aqui, não. Só desligar isso aqui. Espera aí. Beleza. Arramamento. Navegação. Volta para cá. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Deixa eu ligar o óculos aqui. Não vai dar para ver, não. Dá para ver bem aqui, ó. Eu acho. Eu acho. Deixa eu apontar para lá, pessoal. O que não falta ali é a luz no terreno. O waypoint ainda está travado lá. Espera aí. Eu sei. Foi rápido demais, viu? Como eu tirei o dedo duro do DCS, eu nem sei o que... Ah, morreu. Olha lá, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu pegar o F7 para ver se sobrou alguém. Ih, sobrou ninguém, filho. Eu estou achando que essa bomba está sacaneando os caras demais, viu? Bem aqui no Rode, ó. Está vendo a luz aqui no mouse? Vou dar uma pausinha lá quando passar lá, pessoal. Foi fácil demais, viu? É, vida de fuzileiro é assim, viu? Ou é fácil demais ou é sofrido demais. Vou dar uma pausa para parar. Olha lá, ó. Ixi. Não sobrou ninguém, viu? Olha lá, o sensor melhorou bastante, viu? Melhorou mesmo. Deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal. Olha lá, só a luz, ó. Ih, coitado. É, parceiro. Espera aí. Olha lá, ó. Está vendo? Morreu. Com o óculos. Deixa eu só regular ele aqui. Espera aí. Estou procurando um botão aqui. Ó, menos luz. Esse é o mínimo. E esse é o máximo. Estou aumentando, estou aumentando, estou aumentando, estou aumentando. Olha lá, ó. Você pode regular. Regula, regula. Menos, 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 menos. Olha lá. Vou aumentar mais ali, porque eu tenho de ver isso aqui, ó. Deu para pegar, hein, pessoal? Desculpa aí. DCS World. A, V, 8B, Nade Attack. Fazendo lançamento de MK20 no modo CCIP. Como vocês podem ter visto, ele não tem muita frescura, não. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Esse aqui é o free de navegação. Como vocês viram aí, ele está afiado agora. Agora sim, dá para voar de boa. Naquela esquema, pessoal. Se gostou do vídeo, dá o joinha aí. E não esqueça de compartilhar o vídeo. Senão o YouTube puxa na sua orelha. E aí a gente tem de avisar vocês. Ó. Vocês têm de comentar o vídeo. Ó. Vocês têm de assinar o canal. Ó. Vocês têm de dar o joinha no vídeo aí. Senão ele não divulga. Deu para pegar, é, pessoal? A iluminação, ó. Eu vou fazer outro lançamento no modo automático. Mas eu vou ver se eu coloco um... Um veículo de supressão aérea ali. Valeu, pessoal? Obrigado. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?